É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Dia 25 de setembro, os metalúrgicos do Estado de São Paulo, ligados à Força Sindical, estiveram na Avenida Paulista para a entrega da pauta da campanha salarial 2012. A pauta foi entregue na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp e demais grupos patronais. A expectativa é conseguir aumento real, até porque no primeiro semestre, 97% dos acordos salariais foram com aumento real. Então, para os metalúrgicos do Estado de São Paulo, filiados à Força Sindical, é importante manter esse acréscimo de aumento real, porque isso ajuda os trabalhadores e também melhora as condições econômicas do nosso país para consumo e para girar a nossa economia. A Federação dos Metalúrgicos representa cerca de 800 mil trabalhadores e tem 54 sindicatos filiados. A data base é 1º de novembro e o lema da campanha é País rico é país com emprego, trabalho decente e salário digno. E quando os empresários estão falando que estão em crise, a previsão do Senai não é esta, porque eu sou o conselheiro nacional do Senai e a previsão do Senai para o ano que vem é de crescimento de 10%. De onde vai vir essa receita de 10% a mais para o Senai, se não é do crescimento da indústria? O documento tem 152 cláusulas, econômicas e sociais, com destaque para reposição integral da inflação, aumento real de salário, valorização dos pisos, licença maternidade de 180 dias, jornada de 40 horas, entre outras. Entregamos a pauta agora, vai ser feito um calendário de negociações, e pode ter esse calendário a começar as nossas negociações e não ter terminado ainda dos companheiros do interior. Por isso que nós estamos com uma estratégia de estar fortalecendo a luta dos companheiros do interior, Metalújo e da CUT, para depois entrar nas nossas negociações. É uma manifestação hoje, uma manifestação com aquilo que realmente...